E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Átila Kauaute e hoje eu vou falar das minhas top 5 inks da Liquitex, que é uma marca que eu uso bastante nos meus vídeos e nas lives e hoje eu vou falar minhas 5 cores favoritas. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho barra madrinha lá no site do padrim.com.br barra pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. Bom, antes de começar eu quero informar vocês que essas tintas, apesar de elas serem importadas, vocês conseguem comprar elas aqui no Brasil, especificamente na Amazon, sempre tem estoque. O problema é que elas estão muito caras atualmente e custando entre 70 e 60 reais, o que eu acho bem absurdo. Só que de vez em quando a gente consegue achar umas promoções e achar cada tinta dessa, cada frasquinho, por uns 40 a 50, que já é mais pagável, já é um valor mais interessante. E levando em conta que também tem 30ml nesse pote, então ele dura bastante. Eu tenho várias que eu comprei quando eu estava começando a pintar, que eu tenho até hoje ainda. Mas enfim, eu vou começar então da número 5 até a número 1. Então falando da número 5, Lime Green. Essa tinta, apesar dela ter um uso bem específico, eu acho que ela é muito útil quando você vai fazer especificamente poderes verdes ou efeitos de luz verde. E por que eu acho que essa tinta é uma tinta interessante? Porque é difícil a gente conseguir um verde tão saturado igual a esse e que cobre tão bem quanto esse aqui cobre. Ele serve como meio tom desses efeitos de luz, eu usei recentemente ele num vídeo que eu fiz, efeito de OSL. Vai estar aparecendo aí o vídeo que eu estou mencionando. E foi muito útil pra fazer o meio tom. Ele não chega a ser aquela cor boa que vai ser a highlight máxima, o próximo da highlight máxima, ele fica mais no meio tom. Mas ele é muito útil porque como eu falei, é difícil ter um verde tão saturado assim. Então eu gosto muito de fazer ele nas minhas misturas. E é óbvio que ele serve também muito bem como glazes. Ou se você estiver pintando uma pele verde, aí sim ele serve como highlight, né? Porque ele é bem claro, mas não tão claro quanto a gente precisa pra fazer um efeito de luz, né? Que aí é muito próximo de branco e muito saturado a gente precisa. E aí quando ele seca, ele seca um pouquinho mais escuro do que tá no pote, né? Mas mesmo assim eu acho uma cor muito boa e muito interessante de usar. Número 4 é a Quadridone Magenta. Essa cor magenta é uma cor bem transparente, ou seja, ela é muito boa utilizando junto com o pré-sombreamento. E eu gosto especificamente de usar essa cor ou misturada com outra cor ou pura em cima de um pré-sombreamento pra fazer a camada base de pele. Eu gosto muito de partir tons de pele do magenta. Eu acho que é interessante, fica muito legal esse tipo de tom de pele que parte do magenta. Recentemente também eu fiz um vídeo que eu mostro como misturar cores e magenta é uma delas. E você pode usar, em vez de usar a tinta acrílica, pode usar esse ink acrílico aqui da Liquitex na mistura. Porque o magenta dele é um magenta bem forte, a pigmentação dessa ink é bem forte. Essa e todas as outras que eu vou mencionar são bem fortes, porque é uma qualidade da ink ser assim tão forte o pigmento, né? Mas eu gosto muito desse magenta, eu uso direto. Pra glaze ele é muito bom, só que você tem que tomar um cuidado, porque como o pigmento é muito forte, você tem que diluir bem, porque senão o glaze vai ficar muito forte. A menos que seja esse o seu objetivo, né? Querer fazer um glaze bem fortão, que funciona quase como uma camada ali. Mas se não for esse o caso, você tem que tomar um cuidado pra diluir bem, né? Você tem que deixar bem aguadinha mesmo, sempre pegando pouco no pincel também. E aí você faz. Eu gosto especialmente pra fazer efeito de blush ao em volta da bochecha, tanto de homem quanto mulher. E no nariz também é muito interessante, dá um efeito bem legal. E dependendo se você for fazer uma cor que você queira rosa mesmo, uma roupa rosa que eu fiz também recentemente, recentemente, ou magenta, aí fica interessante você usar como base também, né? Você pode usar como se fosse um contrast paint esse magenta. Se você não sabe o que é uma contrast paint, eu fiz um review falando sobre isso. Vai estar aparecendo aí como sugerido. Número 3! A número 3 é a Siena Natural. Essa cor é uma cor muito útil de se ter nas seguintes funções. Por exemplo, quando a gente tá pintando madeira e couro e cabelo castanho. Essa é uma cor, um amarelo meio beige, só que ela é bem pigmentada, né? Como todas as outras. E aí você consegue, no cabelo, você consegue usar como um meio tom ou próximo de highlight de um castanho. Ou se você quiser loiro, aí ele desce pra meio tom ou pra tom escuro ali, né? Se você quiser um loiro bem claro, ele serve como sombra de loiro também. E pra couro, ele funciona como highlight ou meio tom, dependendo da tonalidade do couro que você quiser. Se você quiser ele mais pro marrom, ele vai ficar mais na área de highlight. Se você for usar mais um amarelado, aí ele entra mais com um meio tom. Então é uma cor bem versátil, né? Igualmente, ele funciona da mesma forma que eu falei pro couro, ele funciona também pra madeira. Então você vai fazer aquele chãozinho de madeira. Se você quer fazer aquele cajadinho de madeira que você tem preguiça de pintar, sabe aquele? Dá uma camadinha com ele e você vai usar também um pouco da próxima cor que eu vou falar, que eu vou mencionar que ela combina muito bem também. Aliás, vou falar agora então. A número 2, que é a Burnt Umber. Eu acho que essas duas cores, Siena Natural e Burnt Umber, trabalham muito bem juntas. A Burnt Umber é uma cor mais escura, um marrom mais escuro. Só que ela serve muito bem pra fazer sombras de coisas marrom e até de pele e cabelo também. Então todos esses lugares que eu mencionei da Siena Natural, o Burnt Umber vai entrar como sombra ali. Ou você pode misturar as duas cores e gerar uma terceira. E aí você consegue controlar um meio tom ali, né? Pra escurecer um pouco mais. Ou você pode usar ela em formato de Glaze, também como eu mencionei do Magente, né? Diluir ela bem, né? Porque são bem pigmentadas. E aí você vai passando como se fosse um Glaze ali. E ele funciona muito bem pra isso. Eu gosto muito, eu uso direto essa cor. Então se você, por exemplo, quiser pintar um cajadinho rápido, sem muita firula, você faz o pré-sombreamento. Você passa o Siena Natural e depois você faz uma passada de sombra, né? Com o Burnt Umber. E aí você já vai ter um cajadinho ali tranquilo. Se for uma coisa pequena, assim, rápida, que você quer fazer, não quer perder muito tempo ali trabalhando, pré-sombreamento, Siena Natural, Burnt Umber na sombra e Gol. Você consegue vender rápido esse efeito. Mesma coisa pra você fazer madeira. Funciona muito bem também. Porque se for aquela madeirinha texturizada de chãozinho mesmo, ali é só você fazer essa sequência que eu falei e ele vai ficar quase que automático ali. Já vai dar certo. Talvez você precise, às vezes, corrigir um pouquinho de Highlights. E aí você pode fazer. Se for pra corrigir a Highlights, então você vai passar Siena Natural, Burnt Umber. Depois você volta corrigindo Highlights manualmente, né? Com um branco. E aí você passa Siena Natural por cima de tudo de novo. E aí ele vai ficar show, né? E se você quiser ter um trabalhinho um pouquinho extra ali, eu acho que vale a pena pra dar um aspecto mais trabalhado. Se você estiver mais na pressa, faz só esses que eu falei. Que eu acho que já resolve e já funciona muito bem. Essas duas cores... Se você for comprar na Liquitex, tem um kit específico de trios que vem Siena Natural, Burnt Siena e Burnt Umber. Essas três cores são muito úteis. Mas eu acho que as duas Burnt Umber e Siena Natural são mais úteis do que a do meio, que é a Burnt Siena. Que ela é um tom mais avermelhado. Eu acho que funciona mais pra couro e cabelo. Pra madeira, não funciona tão bem assim. A menos que você queira uma madeira bem avermelhada. Mas não é tão comum assim uma madeira avermelhada, né? A menos que você esteja falando de pau-brasil. Mas eu gosto demais dessas duas cores. Se você comprar o trio, não se preocupe, porque essa cor do meu também não é inútil. Ela serve muito bem, como eu falei, pra cabelos. E certas áreas específicas de couro e madeiras mais avermelhadas. E a top 1, que eu acho a melhor cor da Liquitex. O melhor ink. O ink que eu mais uso disparado, indiscutível. Que é o Deoxazine Purple. Essa é um tom escuro e bem saturado. Isso é uma característica muito boa de se ter. Porque o Purple, pra quem não sabe, roxo é uma mistura de vermelho com azul. Vermelho e azul são cores que funcionam em sombra muito bem. Você pode usar essa sombra em quase todas as cores que vai ficar bom. Se tiver um couro, você pode usar pra fazer sombra do couro. Cabelo, você pode usar. Pra pele, você pode usar. Não importa a tonalidade da pele. Pode ser mais branca ou mais negra. Não importa. Ela funciona muito bem. Pode ser verde, pode ser vermelha, pode ser azul. Ela vai funcionar. É uma cor muito útil pra você fazer sombra. E se você estiver fazendo sombra com aerógrafo, você quer fazer aquela sombra mais... Quase que uma maquiagem, também funciona muito bem. Se você quiser fazer aquela maquiagem que vai aqui em cima do olho, que eu não sei o nome, também funciona muito bem. Ela é muito versátil. Pra sombras, ela funciona quase sempre. Em quase todas as instâncias, ela funciona. E por isso eu uso muito. Ela é uma coringa. Ela é uma cor de sombra coringa. Que vai funcionar em muitos casos. Então, por isso eu acho que ela é muito importante. É disparado. É a minha tinta que tá mais vazia. O Dioxazine Purple. Porque eu uso muito. Se você tá vendo minhas lives, você sabe que eu uso. Se você tem nos tutoriais, você sabe que eu uso. Porque direto eu falo, né, que ela tem uma saturação. Ela é bem escura, né, e saturada. Isso é uma coisa interessante. Porque às vezes a cor escura tende mais a puxar pro preto e ficar mais dessaturada. E essa não é o caso. Pra fazer esses estilos mais fantasia que tem a saturação mais forte, eu acho que funciona bem. Mas se você não quiser que ela seja muito forte, você pode misturar com um pouco de qualquer outra cor. Por exemplo, um cinza. E deixar ele mais acinzentado. E fazer um tom um pouco mais realista. Assumindo que os tons realistas, geralmente, são menos saturados. Mas enfim. Então eu acho que essas cores são muito úteis, né. O Dioxazine Purple é o meu número 1. Não tem jeito. É o que eu mais uso mesmo. Mas todas essas cores eu acho que tem uma utilidade boa. Por quê? Porque elas são cores que podem ser utilizadas em pele. Como a gente pinta muita figura, eu pelo menos pinto muita figura, é sempre útil ter cores que servem em pele. Em diversos tipos de tons de pele diferentes. E outra coisa, as primeiras que eu falei também. Tirando a Lime Green, que é a mais específica de todas. Mas eu acho que ela cumpre uma função que é difícil de achar. Principalmente em títulos nacionais. Que é ter uma cor saturada clara verde. Mas as outras duas funcionam muito bem em madeira e couro. Que é uma coisa também que é muito útil de se ter, né. Que é uma coisa que a gente normalmente vê bem e bastante. E com muita frequência em miniaturas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se foi, não se esquece de deixar um comentário e um like. Porque pra o canal se desenvolver, eu preciso mendigar esse tipo de coisa. Porque o algoritmo pede, o algoritmo dita o quanto o seu canal vai ser mostrado pra outras pessoas. Então vamos supor, eu tenho 37 mil inscritos no momento da gravação desse vídeo. Só que o YouTube decide não mostrar o vídeo por algum motivo. E quando ele começa a ranquear bem o vídeo, aí ele decide que é bom mostrar. Entendeu? É um meio ingrato isso, né. Porque se você se inscreveu no canal, eu devia mostrar. Mas enfim, eu não vou reclamar. Porque eu tô aqui e aceitei as regras. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais!